É pra você, viu novinho? Eu sou um homem, eu tenho vontade de te ver, garota, eu gosto de você fazer o que? Vou pra te ama, quem vontade de te ver, garota, eu gosto de você fazer o que? Vou pra te ama, vou pra te ama, vou pra te ama, vou pra te ama, vou pra te ama! O que você quer, garota? Olha o que você quer, garota. E isso, e isso, e isso. E isso, e isso, e isso, e isso. E isso, e isso, e isso. E isso, e isso, e isso. E isso.